Música Saímos da rua hoje para fazer a nossa segunda edição do nosso Pegadinha na Rua, hashtag, testando o nosso crioulo furo Já falamos com algumas pessoas e agora tem a oportunidade de conversar Seu nome, por favor? Adilton, atrilado Adilton da Trindade, gosta do nosso crioulo furo? Gosto, entendo um pouco Então vamos fazer um teste rápido para ver se aprova ou não Como que nós despedimos do nosso crioulo furo? Xauê, um beza aí Como você diz, eu gostei muito de você no nosso crioulo furo Mina, um gogô com bom no mar E qual é o significado da palavra odô? Se despedimos da palavra odô? É filão É filão Odô Odô Leia Leia Olha isso Olha isso Olha isso aqui Estou falando minha cabeça há pouco tempo E morreu E como se diz, eu gostei muito de você no nosso crioulo furo Eu gostei do meu monte, eu gostei do meu lumado O significado da palavra odô é um material Um material da cultura Que as pessoas podem usar para pisar folha manioca e milho Sim, podemos dizer que são estes dois processos que podemos dizer a palavra odô Odô e Dumo São dois irmãos que andam juntos Como viram, a nossa experiência testando o crioulo furo na rua foi ótima Muitos erraram, outros tiveram muitas dificuldades Mas chegaram ao ponto de acertar no crioulo furo ou na língua inglesa Por fim chegamos ao fim da nossa reportagem Pegadinha na rua Junta TV Juntos ligamos corações